16, 17, 18 e 20, 19 e 9, certo? E diz, Eliseu, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas cobras, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, não vereis churro, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais, e ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também Ele entregará os inimigos nas vossas mãos, o vinte, e sucedeu pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de dom, e a terra se encheu de água, amém, aleluia, aleluia, você conhece, mas vamos repetir, a palavra de Deus é repetitiva todos os dias, ela é um videoteco todo dia, mas cada dia ela fala diferente com a gente, você não verá nem chuva e nem vento, mas no vale vão descer as águas, você não vai ter sinal nenhum, glória, mas fazer cobras, Deus pede algumas coisas absurdas às vezes para a gente, se você notar, Deus pede coisas absurdas, no caso do cego, ele cospe no chão, o cego queria ver, era muito fácil para ele falar, vê, mas ele cospe no chão, faz uma lama, põe nos olhos do cego e manda ele andar e se lavar, é lógico que eu ia me lavar também, se ele me sujasse desse jeito, eu ia me lavar, ia ficar bravo ainda, porquê? Ele pôs meleca nos olhos do cego e mandou ele se lavar no tanque de siloé, até o tanque de siloé, eu duvido que esse cara estava bom, mas irmãos, mesmo quando você não crê, pelo menos obedeça, porque a Bíblia não fala e voltarás vendo, tem pregador que prega e voltarás vendo, ele não está, não está não, Jesus sujou ele, os olhos dele e falou, vai se lavar no tanque de siloé, e não é na casa do seu João, nem da dona Margarida, é no tanque de siloé, obedeça que dá certo, e ele foi e se lavou, no que ele se lava, estou vendo, mas ele pede algumas coisas absurdas, como nesse caso, Jorão, só para vocês terem ideia, nesse tempo estava dividido Israel, depois de Salomão foi dividido o reino, capital do norte ficou sendo Samaria, a capital do sul ficou sendo Judá, não é, Jerusalém, que era de Judá, e ficou dividido o reino, um rei governava no norte, outro reino governava no sul, nesta época no norte em Samaria, governava Jorão, filho do querido Acabo, não, era de boa índole, né, ele fez, ele desagradou o Senhor, ele só tirou uma estátua aqui, de Baal, que os seus pais puseram lá, só isso que ele fez, talvez você falta tirar alguma coisa do seu coração, você me abençoou, vem? e, no sul, quem governava era Josafá, enquanto Acabo governava, os Moabitas, tinham que entregar todos os anos como imposto para Acabo e o rei de Israel, tinha que entregar, cem mil cordeiros, cem mil carneiros com a sua lã, imagina? morrendo Acabo, e o rei dos Moabitas se revoltou, falou, não vou pagar mais, e se quiser guerra, é guerra, e Jorão levantou de Israel todo o seu exército, mas pediu para o exército do sul acompanhar ele, aí Josafá, que era um servo de Deus, falou assim, o servo de Deus é diferente, né? disse assim, está aqui escrito, me andaram, eu souber, enviou a Josafá, o rei de Josá, dizendo, o rei dos Moabitas se revoltaram contra mim, irás tu comigo a guerra contra os Moabitas? e disse Josafá para Jorão, filho de Acabo, subirei, eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, meus cavalos como os teus cavalos, caráter, né irmão? dai ser-vos a dado, ou a medida recalcada, sacudida, no vosso regaço, ontem eu ouvi um testemunho maravilhoso, no programa do Malafaia, de um pastor, o Malafaia foi pregado na igreja dele, eu não lembro o nome dele, é um pastor lá de Camboriú, a gente conhece, e, é Michel, ou Maicon, não sei, e ele falou assim, estava pregando, se você quer uma sepa, um fruto grande, você tem que plantar uma semente grande, gente, o quanto você plantar, o que você vai colher, nós temos aprendido isso cada dia mais, e ele falou, eu vou plantar no ministério do Malafaia, mas quando foi saber qual era o ministério do Malafaia, era 67 mil reais por mês, ele falou, eu estou frito, com o que eu fui prometer agora? Malafaia, deixa eu pagar uns dois, três meses aí, mas eu prometi, eu vou dar, e ele tinha que pagar dois prédios ainda, que ele estava pagando, e aí irmãos, o que você faria? mas o servo de Deus é diferente, vale ainda o bigode, tem caráter, o que promete ele cumpre, não é verdade? eu sempre falo, o crente não deve dever para ninguém, está escrito, não devais nada a ninguém no seu amor, certo? tudo bem, ele deu, cumpriu, com muito custo, deu 67 mil reais para o ministério do Malafaia, nove meses depois, um irmão, veio para ele, deu um terreno para ele, de quatro milhões de reais, amém, 60 vezes mais, o que ele tinha dado, irmãos, o nosso Deus é Deus, o nosso Deus, ele promete, e aí, acaba sendo um fato na nossa vida, nós estamos vivendo isso, você está vivendo isso, que o que ele promete, ele cumpre, nós estamos vivendo, a cada detalhe, irmãos, a mão de Deus, eu estou vivendo isso, é o maior tempo da minha vida, espiritualmente falando, esse é o tempo, dos mínimos, aos maiores detalhes, e aqui está Jeová falando, eu vou com você, só que Deus não gostava muito dessa aliança não, mas não é o caso hoje aqui, ele falou, o negócio é o seguinte, vamos pelo caminho de Edom, e pegou os Edomitas também, então eram três reis, o do norte de Israel, o do sul de Israel, e mais Edom, contra os Moabitas, só que foram sete dias, rodeando, e a água foi escasseando, você imagina, quem já foi para Israel, sabe, o quanto é calor, o quanto é fogo lá, e acabou a água, irmão, acabou a água, não tinha para os homens, não tinha para o exército, não tinha para os animais, e Jorão, como não é servo de Deus, diz, ah, o Senhor me fez, me pôs numa enrascada, o Senhor nos trouxe aqui, para entregar nós três, na mão dos inimigos, o que não crê, é sempre negativo irmão, creia, o mundo fala em crise, eu não estou nem aí, para mim com Jesus não há crise, ah, então você quer fajutar uma coisa, você quer viver no virtual, não estou vivendo no virtual, irmãos, havia uma crise, o barco estava num mar revolto, tinha tempestade, tinha chuva, a água voava para dentro do barco, mas dentro do barco estava Jesus, se estava Jesus, o barco não afunda, mais ainda, Jesus estava dormindo, e se Jesus está dormindo na tempestade, eu também vou dormir, eu vou descansar, lançando sobre Ele, toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, está escrito, aleluia, e o mundo fica favorável, muita gente já se suicidou, só quem não tem Deus, para não confiar em Deus, eu vou dizer uma coisa aqui no Brasil, para o Brasil inteiro, o Brasil vai viver momentos espetaculares, em meio a essa crise, como ele fala, sabe o que vai viver? O povo de Deus, o povo de Deus, você vai ver maravilhas na tua vida, tanto na área material, eu creio, de psicológica e emocional, toda a área! Eu creio!